que coisa linda galera perto de minha casa e eu passei aqui pra mostrar especialmente pra vocês galera vocês vendem os ovos dela? quanto é um? depois eu vim aí comprar outro na chocadeira nossa senhora galera pessoal de como um desse? me enganinha como é seu nome? oi meu deus peep buuu ué galera oi leve p этим galera chica noz cachorro bonita é pedigueiro né? pedigueira e pitbull né pô ficou lindo não dá choque não né, dá choque não? eu tenho um canal no youtube po é lao ss aí aí eu moro aqui no tabocal dois um outro 많이 do leite. Toda vez eu passo aqui, eu digo ao galera do canal que eu vou mostrar eles. Mas olha aqui, galera. Pertinho, velho. Agora eu penso bem um desse na meia de Natal e recheado com bacon dentro. E aí, brother? Olha quem tá lá. Diz que é Leo, vou. Estudou com ele. Novo espaço. Opa, não. Ih, ui, gente. O que é isso? Nossa, galera, linda. Ui, tchau. Ui, os cachorros de novo. Olha aí, galera, pabucis. Olha aí, galera, a feira aí num sábado. Olha como eu tô andando aqui em 10 km por hora, galera. Não tem como passar disso, galera. Olha aí, a feira livre de santo com Jesus. Isso é côncavo baiano. Nossa. Você precisa, vamos lá. Vamos lá. Olha aí galera, até no sábado Olha aí galera, o movimento Eu vou estar tirando a câmera aqui pra mostrar pra vocês ali E aí, Bion? Pra mostrar pra vocês Eu vou tentar, se eu algum lugar eu vou botar o carro aí, Bion? Eu vou em casa e volto, galera E aí, moço? Olha aí galera, que movimento Eu nem entrei ainda lá, porque eu não achei lugar pra estacionar ainda, tá? Eu não achei lugar pra estacionar ainda, galera Mas, vamos estar rodando aí Olha aí a movimentação, galera Isso aqui tudo sozinho pra táxi Não pode, esse lado esquerdo aqui da gente São só táxi, galera E tem uma tropa Bom, aqui é moto Olha só esse movimento aí, galera Olha aí Eu vou lá tomar minha primeira dose Da minha vacina Descobri que já está dando Então, vamos lá, ó Eita nossa! Nossa senhora, galera! Já tá cheio de gente! Já encheu de gente! Não vai chegar Chegou, meu irmão! Opa! Cheguei! SS! Chegou! SS! Tá na área Vou botar na casa de Gustavo Melo Bora, Gustavo! Agu! Será que não tem vaga pra estacionar lá, galera? Eu vou arriscar, velho Não vou andar isso tudo, não! Deixa Gustavo Melo aí Vamos lá! Boa! As casas! Azuis! Opa! Será que pode? Não pode, galera Que aqui é a entrada do colégio Luiz Viana Então, nós vamos que vamos Nós vamos estacionar aqui, galera Oi! Já foi, galera! Ó, entrou, ó! É, galera! Se inscreva no canal do Léo SS, meu irmão! Então, galera! Eu vou predomar pra misericórdia Que fila é essa, meu irmão? Olha aí Minha primeira dose Na vacina! Mas não é pra isso, meu irmão! Vamos encarar essa fila Vamos, meu irmão! Olha isso! Tem que trazer isso aqui, né? Será? Nossa, galera! Olha aí! Caramba, galera! Tô me direcionando Pro fim da fila! Galera, eu sou o Léo Do canal do Léo SS Preciso da inscrição De todos vocês Lá no YouTube No meu Discovery Channel Yes? Olha aí o fim, ó! Os últimos Serão Exaltados! Quem quiser ver vocês no YouTube Se inscrevam No meu Discovery Channel Galera, a fila tá andando mesmo, galera! A fila tá andando! Nossa Senhora! Vem cá! A gente vai tomar aqui fora Ou lá dentro? Você sabe que é lá dentro, é? Nossa! E aí, galera! Eu estou aqui E meu número é este aqui E aqui se chama O Ginásio Esporte De Santo Antônio De Jesus Recôncavo Baiano E eu Sou o Léo Do canal Do Léo SS Olha a fila! Galera, vim de lá, galera! Lega lá com o Vona lá, ó! Foi a CS chegar O negócio é acelerar mesmo Porque quando a CS chega Tem que acelerar, ó! Super, super! Isso! Aí, galera! Toma a vacina por lá E já sai por esta porta, galera! Aí, galera! É, tem várias pontas de... Ser exclusivo para vocês aqui Do canal do Léo SS, tá? Deixa eu enxergar a gente aí, galera! Já chegou aí a minha dose Minha hora de tomar, tá? Então vai acompanhando aí Não sai daqui Não precisa de um ajudante Para trabalhar comigo Aguenta aí Que eu estou higienizando as mãos Bom dia! Bom dia! Olha aí! Agora a outra! Vixe, galera! Pera aí! Vocês acompanharam? Estão aqui Ao vivo! Também! Você está ao vivo também, galera! Aqui é no Insta, tá? Quem quiser estar me seguindo no Insta É esse aí Aí! Eu posso parar Depois eu tomar a minha dose Oi! Tiago! Não, é! É Marcelo! E aí, Marcelo! Você está forte, viu, velho? Está tomando o quê? E aí, Marcelo? Se inscreva no canal Compartilhe e comente Leo SS E... Olha o Val Val estou ao vivo Agora não posso se parar Uau! Você está trabalhando Uau! Eu estou trabalhando Valquíria! Um abraço para você aí, Valquíria O canal da Valquíria, galera Também é muito legal Ela faz muito um Debox Também Vocês podiam acompanhar Tem que acompanhar É legal! Se não gostar de comprar o produto Ela está fazendo um Debox Para vocês ver se é bom ou não Tá? Então Fica a dica E a vacina está se aproximando Meu braço está tremendo Meu braço está tremendo, galera! Olha o braço como está tremendo, galera! Ui! Eu me empolgo, azuleiro! E o povo está doido E o Smith está ficando doido! Não é não! Eu sou do YouTube! Estão! Olha aí! Vem recorregando, meu Deus! Olha lá, galera! Lá de cima É fila por baixo Filam do YouTube! Na estante lá estava cheio Lá em cima Oval do YouTube Eu estou numa live, Val! No Insta! Vou deixar ela pegar aqui Segura aqui, vai vir, por favor Ajuda aqui, meu irmão! Segura aqui! Siga o celular aqui, por favor Vai! Eu vou tomar agora! Vai, Zé! Zé! Rapidinho, rapidinho Eu vou tomar minha dose Só filmando Só segurar aqui, velho Aí eu tive o estourado Eu te dou o quê? Porque está ao vivo Ele, né? É, vai Ô, moço! Que dia vai chegar o 32? A minha mãe vai chegar Eu acho que talvez Essa semana Na metade da semana A gente já Você não dá pra trabalhar Pro YouTube, né? A gente já precisa, viu? Dá pra chegar Eu não arremesso aí Eu acho que já vai ser Essa semana Viu? Eu não vai, eu não vai! Não vai ter pressa Agora Não vai ter pressa 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 Relaxa Ai, rapaz! Vai saltar Que orina é essa? A morena nervosa Ainda nervosa comigo Só vira aí, galera Então, fui Ah, fui você tá Caralho, a morena A morena quase toda Meu braço, meu irmão Doeu? Doeu não, mano? Doeu não, mano? Não, mano? Tchau, tchau.